A justiça, muitas vezes tão desacreditada em nosso país, está prestes a escrever mais um importante capítulo. Delitos cometidos contra a administração pública serão julgados no caso do Mensalão. Veja agora o que especialistas pensam sobre o julgamento que pode combater os maus costumes políticos no Brasil. Há sete anos, a imprensa revelou o esquema que levou o nome de Mensalão. Deputados foram acusados de receber uma mesada para apoiar o governo do então presidente Lula. Polícia Federal, Ministério Público e o Congresso Nacional investigaram o caso. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra 38 acusados de envolvimento no Mensalão, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Os réus no processo são acusados de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisas e gestão fraudulenta. A previsão é que o julgamento dure um mês, período em que todas as atenções vão estar voltadas para este local. Essa expectativa é natural porque decorre de um evento que foi muito abordado pela imprensa e que envolveu um governo extremamente de sucesso no campo econômico, no campo social, mas que frustrou boa parte da opinião pública quando veio à tona justamente o escândalo onde se imaginava que esse partido não fosse cometer, que fosse justamente na parte da ética. Então o Supremo Tribunal Federal vem agora dar uma resposta depois de quase sete anos de denunciado todo o escândalo, vai dar uma resposta à sociedade. É um julgamento que vai marcar época, é um julgamento que vai ficar na história, porque, veja, a natureza do delito, afinal de contas, aqueles delitos todos que estão postos ali na denúncia do Ministério Público, tem por base uma conduta básica, qual seria? A acusação é, nesse sentido, a compra e venda de consciências de votos de parlamentares. Certo que há, ao redor disso, outros delitos, não é? A denúncia apresenta uma série de delitos, uma série de acusações, mas tudo residindo em torno desse delito maior, desse leitmotiv, né? O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal acredita que a casa será fiel à tradição da Suprema Corte Brasileira. O juiz, seja neste caso, em qualquer outro caso, ele tem que levar em consideração, no momento do julgamento, é a sua consciência de juiz, a sua consciência de magistrado. E, observado isto, ele vai, então, cuidadosamente analisar a prova. E, deste análise da prova, com observância dos princípios jurídicos, não é? Das tipificações penais, ele vai absolver ou vai condenar. Eu penso que, de um julgamento como este, vão resultar condenações, é que, claro que, certamente, resultarão com absolvições. E, de um modo ou de outro, estou certo de que o Supremo Tribunal Federal estará jungido, estará fiel, será fiel à sua, à tradição da Suprema Corte Brasileira, que sempre foi uma casa aberta às garantias constitucionais dos indivíduos. Então, o que vai pesar? A justiça. A mesma análise é feita pelo cientista político, que faz um alerta à população. É importante que as pessoas não esperem de antemão um julgamento, quer dizer, uma condenação. O Supremo tem que preservar a Constituição. Então, ele só pode julgar com base em provas, com base em provas materiais muito bem construídas, muito bem defendidas. Se essas provas, se elas não forem muito bem fundamentadas, o Supremo não vai condenar ninguém. E isso, ao contrário do que a sociedade pensa, é também muito positivo. Porque o Supremo, no final, está ali para resguardar a Constituição. Ninguém pode ser condenado sem prova. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil afirma que o julgamento do Mensalão é uma oportunidade para mostrar que a justiça é igual para todos. Esse julgamento tem um simbolismo muito forte. Nele se pode combater os maus costumes políticos. É claro que a Ordem dos Advogados do Brasil, nesse julgamento, não tem lado. Não quer nem a condenação prévia, nem a absolvição de quem quer que seja. Quer que se faça justiça. E que se demonstre, para toda a sociedade, que a lei é igual. É igual para o mais graduado servidor, para o presidente da República e para o mais humilde cidadão deste país. Nós não podemos ter o princípio da igualdade aplicado de uma forma desigual. Sendo mais igual para uns e menos igual para outros. É necessário que o cidadão confie na justiça. É necessário que a instituição Supremo Tribunal Federal saia respeitada pela posição que adotar. Seja condenando, seja absolvendo. A Ordem, nesse caso, está ao lado da sociedade. Quer um julgamento justo, um julgamento que observe o amplo direito de defesa. Por isso, é importante o papel dos advogados dentro desse julgamento. A Ordem tem trabalhado para que os advogados tenham todas as condições e que possam exercer a sua atividade profissional. O Fircavalcante, em reunião com o presidente do STF, ministro Ayres Brito, pediu que um interlocutor da corte estivesse em contato permanente com a OAB para solucionar possíveis problemas durante o julgamento. A intenção é evitar transtornos relativos ao livre exercício profissional dos advogados que irão atuar no caso. E tanta mobilização não é à toa. Na história recente do Brasil, nunca um julgamento foi tão esperado. A sociedade precisa ter consciência de que a decisão do Supremo Tribunal Federal não será uma decisão que vai acabar com a impunidade em nosso país. Esse é um processo cultural, é um processo que depende da educação, é um processo que depende dos bons costumes políticos, é um processo que está sendo construído como está sendo construída a democracia, a cada dia. E esse combate é um combate incessante. O que o Supremo Tribunal Federal vai decidir neste caso é se as pessoas que estão sendo acusadas de terem um envolvimento, desviando verbas públicas para interesses próprios, ou levando esse dinheiro para fora do Brasil, ou traficando influência para beneficiar A ou B, se essas pessoas são ou não culpadas. É um grande avanço. Nunca se teve, na nossa história recente, nenhum julgamento com essa dimensão, e, sobretudo, um julgamento em que estivessem envolvidos pessoas de tanta importância dentro da República. Como a gente acabou de ver, o julgamento no Supremo Tribunal Federal é o mais aguardado do ano. Afinal, o mensalão é tido como o maior escândalo político da história recente do Brasil. Agora, e a população? O que espera do julgamento? É o que a gente confere agora. Tem que ter a justiça, né? Seja feita a justiça, botar todos os pingos no i, né? Todos os que sejam culpados, sejam punidos. Que demore, né? Seja tudo resolvido. Espero que tenha justiça, né? E a gente, o dinheiro... Eu sou contador no caso, né? E o que acontece? Eu não acredito em pagar o imposto, né? Para o governo, porque não é repassado para a população, né? O que acontece? Saúde está do jeito que está. E eu espero que isso seja julgado de uma forma justa, né? E que atenda, né? A população brasileira já está cansada, né? De tanta injustiça, de tanta enganação. Justiça? Eu gostaria de pedir muito, mas um pouco de transparência nisso aí, para que a gente fique um pouco mais, a gente creia um pouco mais nos nossos poderes. O Brasil está escambando para o fundo do poço. Esse negócio está com corrupção, ninguém dá jeito. E vai rolando com a barriga aí. E o pessoal fica só amecer dessas injustiças aí. Eu acho que isso aí tenta acabar mesmo. Que, de fato, as coisas fossem apuradas, colocadas bem claras para toda a comunidade, para toda a sociedade, e que houvesse punição de fato. É o que eu esperava. E hoje? Continuo esperando. Tem que ser feita justiça, que todos nós queremos justiça. Paulo Leite para a Blitz da UAB. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho